Dá uma olhada nesse vídeo aqui, esse daqui é um tubarão branco comendo a carcaça de uma baleia A gente não sabe ainda qual a capacidade que um tubarão branco tem de comer em relação a volume de alimento Ou seja, pode ser que ele coma bastante alimento Mas o que os cientistas imaginam é que essa quantidade de alimento que esse tubarão come Já que agora nesse processo aqui ele tem uma alimentação farta Ele pode ficar até 15 dias sem se alimentar Ou seja, essa carne que ele está comendo aqui agora vai manter ele por 15 dias Uma outra coisa interessante também é que o tubarão branco ele nunca para de nadar Você sabia disso? Se você sabia, comenta aqui Se você não sabia, eu acho que é um tema legal para eu poder falar Por quê? Porque ele é um peixe que não para de nadar nunca Nessa carcaça aqui de baleia, por exemplo, a gente consegue ver um crocodilo aqui E um tubarão naquela parte de cima Ou seja, quando um animal morre, um animal grande desse morre Vários outros animais usam essa carne como forma de alimentação Então é bom a gente lembrar que quando grandes animais ou grandes mamíferos morrem Essa carne no ambiente marinho jamais é desperdiçada Outros animais vão se alimentar para manter o ciclo das cadeias alimentares no ambiente aquático Certo? Valeu! Deixa aqui um comentário E me fala aí, você quer saber por que o tubarão branco nunca para de nadar?